Fala galera, eu sou o Koja, estou aqui no vlog de número 81, vamos conversar sobre o anúncio PlayStation 5, canal da minha esposa, o meu canal aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que encontre todos muito bem. Não liga, tá? Eu tô com pijama, eu fiquei o dia inteiro de pijama, hoje é quinta-feira, dia 11, dia que normalmente eu costumo fazer vlog, e contrariando tudo e todos, são 18 horas e 25 minutos, horário que eu estou fazendo este vlog neste momento, mas Koja, por que você está fazendo tão tarde? Tô olhando aqui porque a puca tá deitada aqui do lado da rodinha. Koja, por que você está fazendo esse vlog tão tarde, essa luz tão forte, não sei o que, não tô acostumado com isso? Bem, enfim gente, o que aconteceu? Hoje saiu um vídeo novo no canal da Priscila, que os vídeos da Priscila saem toda terça, quinta e sábado, e ela gravou novos vídeos, e a gente combinou que ela ia editar, então eu fiquei à disposição dela pra ela aprender a editar. Ela começou de manhã, terminou quase agora, 4 horas da tarde, e eu acabei esperando a conferência do Playstation, fiquei o dia inteiro de pijama, não fiz nada, hoje vai sair só um vídeo na quinta-feira, na sexta talvez saiam dois vídeos, saia esse vlog e mais algum vídeo de notícias, provavelmente devo trazer alguma coisa do Playstation, tipo de coisa, então eu peço desculpas pra vocês, esse jeito aqui, pijama, não sei o que, mas tá tudo tranquilo que vamos embora. Playstation 5, vocês viram o anúncio? Eu acabei vendo lá pelo Edu, pelo BRKS Edu, gostei demais dos anúncios dos jogos que estão vindo, gostei demais da aparência do Playstation 5, muita gente não gostou, achei feio, achei a torre do Sauron, vai pegar gordura rápido, branco, blá, 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 blá. Daqui a pouco eles lançam uma versão totalmente preta, aí, do console, pra você que tá chorando sobre isso. Eu gostei demais, achei muito bonitinho, daqui a pouco os cachorros devem começar a latir, eu vou cortar o vídeo, ou não, não sei, vou deixar os cachorros latindo e conversando. Mas, enfim, eu gostei muito do console, gostei muito dos vídeos e dos jogos que estão vindo, né? Achei muito legal que o Resident Evil 8, que é o Village, que era um rumor, é real, eu não devo jogar, porque não é o tipo de jogo que eu gosto, é o tipo de jogo que me empolga, mas tem lá Horizon Zero Dawn, Simo Souls, vários outros jogos bem bacanudos, e sim, devo trazer alguma coisa, devemos, aqui no canal, se der, e o Playstation 5 não for muito caro, né? E o que eu achei mais interessante é que todo mundo achava que o Playstation 5 ia ser naquele formato V, né? Que todo mundo estava falando, ou U, e até os designs do protótipo estavam naquilo, mas aquele é só o kit de desenvolvimento do Playstation 5. Eu achei muito louco esse design novo dele, achei muito bonito. Quanto a isso. Essa semana foi, como eu disse, é uma semana típica, eu não estou conseguindo gravar vídeo, eu estou muito, mas muito chateado com isso e muito puto. Eu tenho vários vídeos para entregar, eu tenho vários vídeos para fazer, eu recebi várias chaves, e não estou conseguindo fazer esse conteúdo. E isso me incomoda muito, porque, para mim, eu sinto que eu não estou trabalhando, ou que eu não estou fazendo as coisas como eu deveria fazer, mas eu entendo também que isso é por causa do canal da Priscila, precisa dar uma atenção. Proporcionalmente, o canal da Priscila está muito melhor que o meu canal, ela está, proporcionalmente, para um canal que foi criado agora, não faz 10 dias, ela está com 114 inscritos, e no total, quantas visualizações no total? Não sei agora dizer quantas visualizações no total, mas ela está com, já acho que 500 visualizações, alguma coisa nesse sentido. E é muito legal, o vídeo, o último vídeo dela, não o que saiu hoje na quinta-feira, o último vídeo dela, que foi o Mini Coração, está com quase 100 visualizações. Isso é muito, muito bom para variar, o YouTube está bugado, e agora não está mostrando as visualizações do vídeo que acabou de sair. Mas, de qualquer maneira, ela está com, deixa eu ver aqui rapidinho, 200, ela está com, realmente, 300 e poucas visualizações no canal. O vídeo mais acessado agora está com 161 visualizações, e os outros estão com uma média de 30, 40, e o do coração está com 100 visualizações, o que é muito legal para isso, né? O meu canal continua caindo cada vez mais, e isso eu acredito que é por algumas decisões que eu tomei, decisões de não publicação e divulgação no Facebook. Eu acho que o meu canal estava caindo no limbo, que nem eu estava falando para vocês, mas, como eu já disse, em outros vlogs eu não fico chateado, porque se o canal da Priscila der certo, eu vou poder continuar fazendo aqui, né? Vai estar ganhando dinheiro do mesmo jeito. Se esse canal der certo, ela vai continuar fazendo o canal dela. Se os dois derem certo, melhor. E até por isso que eu estou ensinando, incentivando ela a saber mexer no canal dela sozinha, sem precisar de mim. E aí o curso do Eduardo está valendo para os dois, né? Porque eu pego muita coisa, passo para ela, até deixo ela assistir algumas aulas, para ela também entender. E é ela quem está falando o que ela quer e o que ela não quer no canal dela. E isso é muito legal. No mais, os cachorrinhos estão bem. Hoje aqui, quinta-feira, é feriado. Eu fiz 10 anos de casamento agora, dia 3, por isso que não teve live, para quem perguntou. Não ia ter live na quarta-feira, a gente acabou mudando para hoje, quinta-feira, que não teve live. E sexta-feira vai ter live normal. Nós estamos jogando muito Minecraft, World of Warcraft também. Estamos jogando um joguinho novo, um TFT Battle Royale aí, da Ubisoft. E eu vou trazendo joguinhos novos, conforme for dando. Hoje, quinta-feira, e para vocês é ontem, quinta-feira, falar desse jeito, saiu um review rápido do Life is Strange. Antes disso, saiu uma Heritage Armor do Town, uma questline completa, que está com pouca visualização, mas é como eu disse, né? É o padrão que eu estou fazendo. E eu fico repensando aqui várias coisas, mas eu não quero entrar na conversa de baixa autoestima, ou de tristeza, ou qualquer coisa nesse âmbito. A ideia agora é que eu consiga fazer o maior conteúdo de vídeos diferentes, de gameplays, de jogabilidade, para trazer para vocês, gameplays, jogabilidade é a mesma coisa, mas que eu consiga trazer o maior número de conteúdo diferenciado. Como séries nem sempre ranqueiam bem, ou nem sempre vão bem, até porque meu canal é pequeno, e não é conhecido ainda por gameplays diversos, eu estou evitando fazer isso, estou fazendo o Começando o Jogo, que é mostrar realmente como o jogo funciona. É mais ou menos aquilo lá, vale ou não vale a pena jogar do Zangado, ou a primeira meia hora, ou o início de gameplay do BRKS Edu. É mais ou menos essa ideia. Então, para não copiar nenhum dos dois, essa ideia, porque uma vez eu fiz uma gameplay, eu comecei a fazer uma lista, vale ou não vale a pena jogar, eu falo, ai, está copiando o Zangado, está copiando o seu rabo, né? Estou meio sem paciência mesmo, por algumas coisas. Mas a ideia é estar trazendo esse tipo de conteúdo. Sobre o PlayStation 5 voltando, eu não sei se eu vou conseguir adquirir um. Provavelmente eu vou ter que vender o meu PlayStation 4, e parte deste dinheiro do PlayStation 4, eu vou utilizar para pegar um PlayStation 5. Mas isso ainda também não é uma certeza, porque eu estou imaginando, né? Eu até brinquei, mandei para o Hiden falando, ó, 10k vai custar o PlayStation 5. Por causa do design, por causa de uma série de coisas aí. Mas eu acho que por menos de 5 mil reais, ele não deva vir para começar. E aí você investir 5 mil reais em um console, onde não é minha principal, principal, né? Onde não é minha principal plataforma, não sei se vale realmente a pena. Queria agradecer aos membros da Twitch do YouTube, que continuam auxiliando, continuam fazendo. Queria lembrar que os podcasts continuam saindo de segunda-feira, mas não saem mais na plataforma de podcast, por estar dólar muito caro e pela decair a quantidade de membros da Twitch e do YouTube. Infelizmente, já estava começando a tirar dinheiro do meu bolso para fazer isso, mas nós vamos continuar fazendo o podcast. Quero agradecer a todos. Se você é membro do canal, lá na aba Comunidade tem o link do Telegram para você fazer parte do grupo, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Realmente é um vlog rápido, é um vlog para passar as informações para vocês, para falar um pouquinho. E um beijo e até o próximo vídeo!